Fala aí galera, entro bom aqui quem vos fala é Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo deste canal seguindo aqui com a vida de Biru Biru, Biru Biru que está serelepe pimpão, por que Jeová? Por que ele está serelepe pimpão? Porque ele pegou 15kk e ele está blindeste no blindador do blindadaro, entendeu? Feito isso a gente vai seguir aqui tentando fazer, a gente vai tentar fazer porque me deram uma informação aqui que me deixou um pouco triste e na verdade talvez um pouco alegre também. Vamos aqui na escarpa do campeão, me falaram que os itens que estão na loja da guild, entendeu? Estão sendo cobrados por cash e não por contribuição, então eu fiquei um pouco em dúvida porque eu loguei o Biru Biru no S100 e ele tinha uma quantidade de contribuição e eu comprei, deixa eu descer aqui o pacote do milênio com contribuição, mas falaram para mim que ele está dando para comprar com cash e se dá para comprar com cash, para a gente é muito vantagem, vamos tentar comprar aqui fala que eu não tenho contribuição, então como é que funciona isso Jeová? Se não está dando, se está dando, se está dando, não está dando, então tipo assim, acho que não está essa parada não eu tento clicar aqui, contribuição, insuficiência de contribuição, então não estou manjando o que esse povo está falando não eu hein, tal não está, tal não está, tal não está, eu hein, o povo fala uma coisa que não sei de repente um outro determinado item de repente está com cash, mas até então, está ligado? está com o paranoia ali, por conta disso, a gente não vai conseguir fazer o item do milênio que eu queria, o item do milênio não, o item de mão, então nós vamos focar em outra coisa tá, porque nós estamos aqui para focar em coisas, para deixar o Biru Biru feliz Serelepe Pimpation, ok? Feito isso, o que a gente pode fazer para melhorar o Biru Biru, ok? Eu estava até conversando no Chat Mundo aqui, que eu precisava de 300D para a gente estar fazendo o restante da nossa constelação, porém eu não tenho essa quantidade aqui no momento e não tem ninguém comprando nada para que isso seja possível, entendeu? Já que não tem ninguém comprando nada, a gente fica à mercê do Gold e à mercê de coisas que a gente poderia estar melhorando o nosso personagem e não vai conseguir, tá? Eu vou até fazer um encontro, a gente está gravando aqui, vendo vamos botar isso vamos por isso, isso deixa eu ver o que mais aqui vale vamos botar isso, isso e isso deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui hum, não, só isso mesmo vamos lá, vou botar aqui no Chat Mundo para vender e de repente, se não decorrer do vídeo aparecendo aí de repente a gente já até faz, tá? mas voltando ao foco aqui eu tenho, deixa eu ver se ainda tem aqui tem algumas varinhas de removedor de gema aqui eu tenho algumas varinhas de socket maior aqui e vamos mexer com gemas isso mesmo, gemas então eu vou estar aqui, ó está vendendo tudo? estou precisando mesmo, velho estou precisando mesmo está complication então vamos lá vamos melhorar as nossas gemas por enquanto aqui as nossas gemas de de dano crítico, tá? não sei se vocês sabem mas uns vídeos atrás eu fiz algumas gemas de dano crítico tanto é que eu tenho aqui até um pouco sobressaliente e o que nós vamos fazer aqui? bom, primeiro de tudo socket vamos abrir mais um slot aqui que a gente precisa olha pronto, bonito e aqui a gente vai retirar as gemas daqui para que a gente possa transformar então vamos lá uma duas três quatro pronto removido removido na remoção da remodição quanto você está vendendo a zero? é com um G, cara com um G com um G pronto agora a gente vai vamos lá vamos agora até a árvore da vida árvore da vida e vamos aqui no mestre gemomonga gemomonga que nome interessante para dizer o contrário e aqui vamos transformar tá? deixa eu só dar uma olhada aqui cadê minhas gemas minhas gemas aqui ó eu tenho nove aqui mas no momento aqui nove de dano crítico vinculado então eu vou vir aqui e puma duas três quatro cinco seis sete oito tá? vamos transformar oito por enquanto vamos aqui botar o nosso item cadê a nossa gemma vamos ordenar aqui rapidinho e vamos lá uma duas três quatro feito isso dá aquela equipada e agora vamos botar aqui na pandorita ok? vamos lá uma duas três três e quatro vamos equipar a pandorita e pronto vamos ver quantos danos críticos a gente está seiscentos sessenta e oito com o selo com o selo tá? feito isso a gente também por conta de ter transformado a gente chegou aqui aos dez kk lembrando que a gente está bufado que esse valor aqui pode atualizar ou modificar ok? feito isso agora a gente vai estar fazendo mais algumas gemas de dano crítico tá? eu tenho alguns pergaminhos aqui e a gente vai estar lá fazendo vamos lá para isso a gente vai precisar do dedo supremo quem não conhece o dedo supremo vamos lá deixa eu deixa eu mudar de L que tem muita gente aqui para a gente abrir o dedo supremo dedo supremo aqui dedo supremo vamos bem aqui bem aqui para o cantinho aqui não aqui não aqui isso aqui vamos lá múltiplo e clique clear sim bota para o ladinho pick point uma pick point dois pick point três pick point quatro pick point cinco pronto agora vamos ligar aqui o o dedo de Deus e esqueci que está com outra configuração espera aí vamos aqui em repeat ah está com 30 segundos vou botar 5 é 5 isto vamos lá agora ver se vai olha pronto foi e agora nós temos de qual qual aqui de brilhante então vamos lá record múltiplo e clique joga para o ladinho clear sim pick point 1 pick point 2 pick point 3 pick point 4 pick point 5 feito isso F8 pronto foi bom agora nós temos a quantidade aqui vamos fechar o o dedo supremo demos aqui as nossas gemitas e vamos fazer as nossas gemitas então vamos lá vamos aqui gemas vinculadas vamos aqui opala de fogo e vamos lá né aqui só tem pronto não tem mais aqui pronto não tem mais agora aqui a gente precisa de 9 ou 9 dessa para começar 1 2 3 vamos dar um organizar aqui essa aqui é de conta de 10 essa aqui é de 8 vamos lá clicando feliz sério ela é pimpeation fecha eu acho que deixa eu ver aqui eu tenho 8 então quer dizer que eu já tinha uma antes então gemas vinculadas opala de fogo pássaro de fogo aqui pô foi agora a gente faz 3 perfeitas isso olha que bonitão e agora a gente faz uma imaculada pronto feito isso eu vou deixar eu não vou fechar não vou deixar aqui no cantinho vamos abrir aqui na constelação nosso item de constelação que está X é esse e esse vamos aqui em equipes soquete vamos abrir aqui uma duas três e aqui não dá vamos abrir vamos abrir essa aqui também uma duas só deu duas então nós precisamos de 4 e 8 né então vamos lá feito isso o que eu vou fazer aqui soquete já tem duas prontas né então vamos botar aqui de novo cadê as as bonitinhas aqui ó vamos botar aqui 1 e 2 ok blindation blindation vamos lá fazer mais uma então para fazer 2 seriam 19 né aqui a gente chega a 19 vamos ver ué ah não é essa aqui Gabriel e cabeça de vento é esta aqui 18 18 é 8,8,18 isso vamos lá 18 18 18 na verdade né como só tem um slot aberto vamos aqui mais uma agora pá agora a gente faz 3 isto enquanto isso eu vou tentando comprar aqui será que alguém tem para vender? será que alguém tem para dar essa moral para nós? deixa eu ver aqui compro tem vamos ver se alguém tem para vender enquanto isso 2 cadê o item vou dar um ordenar aqui 3 agora a gente faz mais uma imaculada dessa pronto cadê? onde foi você onde foi você parar? aqui pronto pronto tão bonito enquanto a gente não tem os bagulhinhos agora aqui aqui a gente precisa de 2 então aí sim aqui a gente vai botar 18 18 8 aqui pronto e a gente já faz mais 2 para colocar ali não tem variante socket antigamente vendia na loja acho que agora só tem só a variante socket da bandeira não tem a mais tem essa aqui mas porra vai gastar um cash da porra porque são 5 dessa para fazer uma é complication só tem dessa aqui aqui viu pontos ver se tem aqui não cupons não aprimorar ver se tem não aprimorar viu variante socket da bandeira não serve para a gente amor meu grande amor encontro aqui na hora marcada aqui vamos ver se aqui tem foi agora a imaculada variante socket da bandeira uuuu ó fala onde tá que eu vou aí aí comprar hum alguém tem hum prevejo felicidades ver a outra aqui aqui equipar ok o logo já vem aqui a gente já fez vamos fazer 3 aqui agora uma imaculada imaculation você foi pra onde? pra cá pronto aqui a gente não consegue fazer 9 não 9 vezes 3 20 não é 9 é 9 vezes 3 27 não dá mas quase que deu mas aí o que a gente faz pra gente não perder viagem logicamente que não vou ficar todas de dano crítico nível 10 né mas dá pra gente fazer algumas aqui ó são 5 que dá pra fazer isso 5 cinquinho cinquão cinquão são cinquão 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 são cinquão a gente bota 2 aqui bota 2 bota não na outra é só uma né deixa eu ver aqui na outra é só uma vamos tirar daqui esperar o carinha chegar com as varinhas de soquete maior porque ele falou que tem pra vender baú L5 enquanto ele não chega vamos trocar umas pequenas ideias bom galerinha eu espero que vocês estejam inscritos no canal tá é muito importante pra gente a nossa próxima meta agora é de 500 inscritos e a meta até o final do ano é de 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 mil inscritos eu acredito espero que vocês também acreditem que isso é possível vamos nos tornar o maior canal dedicado do asa de cristal 2 entendeu então conto com vocês é pra que a gente possa chegar nesse valor então a gente precisa de inscritos pra inscritos nós precisamos de contas no google e no youtube então pega o celular do vovô da vovó do titio da titia da mamãe do papai da irmãzinha do irmãozinho do cunhado de todo mundo todo o mundo vamos ver quantas ele tem aqui entendeu e vai lá e se inscreve não custa nada pum se inscreve no canal e falou valeu entendeu assim que a gente chegar a mil inscritos eu acredito que vai ter muita coisa liberada pra gente estar fazendo no youtube ok logicamente isso gera monetização pro canal e essa monetização vai ser toda revertida para jogos do asa de cristal mesmo ok pegamos mais um aqui 64 não tem obrigado meu mano ajudou muito ajudou muito feito isso aqui como a gente só conseguiu abrir mais um slot então a gente vai estar aqui colocando vou botar a perfeita aqui vamos fazer a perfeita aqui nós vai dar a perfeita cadê e vamos colocar uma perfeita aqui ok e ficamos a merce aí da gente é conseguir aí mais variante soquete pra voltar a falar sobre gemas vamos lá aqui vamos ver com quanto a gente está dando crítico olha moleque 725% de dano crítico aqui acabou os buffs agora que dá pra gente ver tá a gente está com 15kk 345k de ataque nós estamos com 9.9kk de defesa física e 10kk de defesa mágica nós estamos com 61kk de HP estamos blindês no bericuleco e feito isso aqui a gente vai vir aqui nesse npz aqui e aí a gente vai deixa eu só ver o negócio aqui evoluir pedra deixa eu ver aqui se é da proficência não acho que é imortalidade imortalidade ela mesmo vamos comprar aqui obter pedra da vida pedra da imortalidade olha eu não posso comprar não eu não posso comprar mano que sacanagem que sacaneio mano não dá pra comprar aqui mas será que dá pra comprar aqui cadê aqui imortalidade vamos antes de comprar ver quanto que a gente está com de tenacidade 3.975 vamos clicar aqui e olha rapê vai achando que nós está de bobe agora vamos aqui evoluir ela na imortalidade nós precisamos de 2 5 9 14 20 27 35 44 54 pedras pedritas 54 pedritas vamos lá cadê cadê você minhas pedritas 54 tem que ficar repetindo senão eu esqueço já viu né 54 54 54 aqui ué cadê aqui olha aqui 54 pronto e agora a gente vai cadê evoluir evoluiu vamos lá aqui 1 2 3 4 5 opa 5 6 7 8 e 9 pronto no blindation do Pirine Bileco olha bonitation e vamos ver com quanto a gente está agora 4.475 de tenacidade estamos começando a ficar birubiro ok birubiro e com isso a gente termina esse vídeo de hoje tá mas antes de terminar vamos pegar recompensas recompensas do recompensado vamos lá vamos lá quanto a gente gastou 431 pum pegamos aqui trezentão 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 temos mais algumas almas draconianas aqui olha biruleco no biriculeco vamos guardar algumas coisitas cositas 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 vamos lá aqui vamos botar isso aqui isso pra cá hum isso aqui eu jogo fora que o nosso tá full isso aqui nós usamos também aqui deixa eu ver o que mais temos aqui pra guardar temos alguns fragmentos de super título super título eu tô começando de baixo do último pra baixo pronto aqui mais um pronto aqui deixa eu ver o que mais temos temos isso isso pronto bonita deixo aqui depois a gente guarda olha estamos quase chegando a 250 desse traquinho aqui rapaz vamos lá deixa eu ver o que tem mais aqui e é isso por enquanto é isso bom gente aqui a gente guardou pegamos umas recompensas aqui e vou deixar o mais ups para o próximo vídeo ok bom gente espero que vocês tenham gostado até aqui tá muito obrigado por vocês assistirem se inscrevam no canal compartilhem nas redes sociais deem like que é extremamente importante likes likes e mais likes ok muito obrigado e partiu e aí Obrigado.